Bem-vindos a mais um vlog malta, vocês estão a ver de roupa de esporte, devem estar a perguntar se ou eu já treinei ou se eu vou treinar, uma delas está certa, quer dizer, pode nenhuma delas está certa porque nunca se sabe comigo, mas estou de roupa de esporte porque estou com intenções de treinar no final do dia e se vocês me acompanham minimamente, sabem que eu não sou a pessoa mais consistente no ginásio, é assim, das coisas que mais me custa porque abrindo o jogo com vocês, odeio estar cansada, odeio cansar-me, odeio, odeio a sensação de não conseguir respirar, odeio a sensação de ter o coração a bater muito depressa, para isso eu tenho ansiedade, então assim, é aquele amor-ódio, mais ódio que amor, mas eu sei que me faz bem, eu preciso, já estou a sentir, não só a nível físico, mas tipo, subir umas escadas, eu fico completamente ofegante e a minha condição física deve estar mesmo nas lunas, então eu quero mesmo tentar voltar aos poucos, não vou comprometer com tipo, quatro treinos por semana ou o que quer que seja, mas pelo menos tentar ir todas as semanas, para mim já é uma vitória, eu tinha esta meta no início do ano, comecei por cumprir, mas é assim, descambou, descambou, não tenho desculpa, eu realmente nisto sou muito fraca. Portanto, para ajudar aqui na motivação, coloquei um conjunto novo que ainda não tinha estreado, vai ser este o meu look do dia e portanto a probabilidade de eu ao final de arranjar uma desculpa, pelo menos diminuir um bocado. Agora é quase a hora de almoço, eu estive de manhã por casa, normalmente nós passamos as tardes no escritório e as manhãs a fazer trabalho de casa e portanto daqui a nada vamos almoçar para depois sair e eu comprei algumas coisas nos saldos que eu não partilhei com vocês porque, não sei, para mim estes saldos têm sido um fail. Tudo que eu tenho comprado ou não fica bem ou não era bem aquilo que eu tinha em mente porque houve coisas que eu comprei online que nunca vi pessoalmente. Então, eu tenho, eu até comprei algumas coisas e gostava mesmo de fazer um vídeo dedicado às compras nos saldos, mas acho que não vai ser possível porque eu vou ficar com muito pouca coisa, acho que não tenho conteúdo para um vídeo. De qualquer forma, vamos ver. Eu tenho várias coisas para devolver, não sei se vou hoje, se vou amanhã. Depende de como eu conseguir despachar no escritório ou não. Se não fosse ao ginásio, eu sabia que conseguia, mas indo ao ginásio não vou também. Não consigo saber se consigo ir fazer as devoluções e isso. E também tenho uma encomenda para levantar, quero juntar tudo. Portanto, é isso. Vamos lá começar com este dia. Para mim já começou, mas para o vlog começou agora. E pronto, vamos lá. Como eu sei que vocês gostam sempre de ver os almoços, aqui fica o de hoje. Fizemos este meal prep todo ontem. Aliás, houve coisas que fizemos para o almoço de ontem e que fizemos logo a mais para aproveitar para dar para a semana, como aqui os bifes, o arroz, esta saladinha toda picada. Pronto, e assim é super prático e evitamos comer muito mal. Por hoje está quase terminado aqui no escritório. Estou só, espero que o Miguel termine de fazer algumas coisas para irmos para casa. Entretanto, queria falar com vocês de um assunto que talvez alguém desse lado me consiga ajudar porque eu sou muito apaixonada por tecnologia, gadgets, câmaras, mas também ao mesmo tempo sou um pouco colega no assunto. E apesar de eu adorar gravar vlogs, algo que sempre me incomodou ao longo destes anos que eu faço YouTube e que gravo vlogs, é efetivamente o facto de eu nunca ter tido a câmera perfeita. Eu lembro-me que a altura em que eu me senti melhor a gravar vlogs foi quando a Canon G7X foi lançada. Ela tinha tipo um ecrã que subia e era a câmera que toda a gente utilizava porque ela realmente era espetacular e diferenciava-se muito das outras câmeras. Mas, obviamente, a tecnologia foi evoluindo e começaram a aparecer novas opções. E eu que sempre tinha sido Tim Cannon, passei para Sony e hoje eu gravo os meus vlogs tanto com esta câmera pequenina, que é que normalmente eu carrego comigo, que é a Sony ZV1, já tem alguns anos, entretanto também já lançaram uma outra versão, que é a Mark II, mas eu não fiz upgrade, continuo com esta. E há muita coisa nesta câmera que me incomoda. E eu já tentei gravar também os vlogs com a minha outra câmera, que é uma A7C, uma câmera incrível, mas, por exemplo, para pegar e falar não dá porque ela faz um crop muito grande, a lente que eu tenho. Faz com que a imagem fique muito próxima e não faz sentido nos vlogs, para além de que é um bocadinho pesada. E esta, apesar de ser bastante leve, bastante compacta, eu quando pego nela, ela também não dá aquela amplitude nos vlogs que eu gosto de ver. Então, normalmente, eu tento posá-la e afastar-me um bocadinho, porque vocês consigam ver um bocadinho mais do que se está aqui a passar, apesar de não estar a passar nada neste momento. Esta câmera tem a vantagem de não ter lentes que se trocam, então é o que é, eu estou a filmar com ela no zoom mínimo. E depois desta câmera a ser lançada, também saiu um novo modelo, que é a Sony ZV-E10. E, assim, há uns tempos eu tive mesmo tentada a comprá-la, mas eu meio que meti os pés na terra, porque a lente que vem com o kit também não dá aquela profundidade. E, apesar de ser uma câmera com lentes que dão para trocar, as lentes que dão uma amplitude maior são extremamente grandes. Então, se eu quiser colocar uma lente mais wide, é muito pesado e muito grande e não é prático. Então, assim, não existe a câmera perfeita de vlogs. Eu não encontro. Eu ponderei, assim, eu juro que cogitei voltar para a Canon, porque já tive ótimos feedbacks da Canon M6, mas, ao mesmo tempo, é uma câmera muito abaixo da minha Sony A7C, por exemplo, que já é uma full frame, que a qualidade é incrível e mesmo a qualidade de imagem da Sony é espetacular. E eu não queria perder isso, mas, ao mesmo tempo, não há nenhum produto que me dê aquilo que eu quero. Eu acho que é mesmo estranho. Não há uma câmera compacta, que dê para transportar, assim, para todo o lado, que tenha uma excelente qualidade e que tenha, assim, uma abertura maior. Então, se alguém conhecer, assim, uma alternativa melhor, eu agradecia muito, porque eu já a utilizei esta há vários anos. Queria, efetivamente, fazer um upgrade. E esta câmera, para além disso, para, corta-me, tipo, corta-me o pio, assim, a meio do vídeo. Estou a gravar e ela desliga, não me entendo. A bateria também é miserável, então, sim. Eu gosto da câmera, mas não é perfeita, está longe disso. E chateia-me que, hoje em dia, ainda não haja a câmera perfeita. Eu achei que, sei lá, em 2024 já ia haver alguma coisa, assim, ideal para gravar vlogs. E, a meu ver, não há. Porque a Sony não tem câmeras compactas que tenham uma qualidade equiparável às câmeras full frame. E a Canon, sim, se vocês são usuários, Canon, não me matem. Mas eu acho que está nos luz da qualidade da Sony. Então, estou aqui, assim, meio perdida. Ah, e outra coisa que eu não gosto nestas Sony novas, os ecrãs são todos, tipo, para o lado. Então, se eu quiser ver se estou focada ou assim, vocês vão automaticamente ver o meu olhar, tipo, a ir para a direita. Enquanto na Canon 17X, que era uma coisa que eu adorava, o ecrã vai para cima. É muito mais sútil aquele olharzinho para o ecrã. Não estou muito contente com o meu material neste momento, mas é o que temos. E, até encontrar algo melhor, é com isto que trabalhamos. Já agora, deem-me o vosso feedback acerca da qualidade dos vídeos. É sempre bom saber. Se calhar é que estou a ser picuinhas. Porque, na verdade, é só isso. E aí Se calhar é que estou a ser picante. E aí E aí Se calhar é que estou a ser picante. Terminei agora a minha terapia. Vocês já sabem que faz parte da minha rotina. Eu gosto de, semana sim e semana não, ser acompanhada. E sinto mesmo que é o que faz sentido para mim. E neste momento está tanta coisa a acontecer que estou a sentir-me meio perdida. Quero abordar tantos assuntos, quero falar tanta coisa e acabo por me perder eu própria nos meus pensamentos. Então tem sido, assim, um momento meio estranho. Não é que as coisas estejam mal, mas há muita coisa que não está no meu controle. E isso normalmente são as coisas que me deixam mais ansiosa. E esta fase da casa, na construção da casa, tem muita coisa que foge, que me foge, não é? As minhas decisões, ao meu controle mesmo. E, portanto, tem sido, assim, um bocadinho difícil de gerir. Mas assim que até tenho lidado bastante bem com imprevistos e com timings e isso. Porque há coisas que realmente não estão nas minhas mãos, não estão propriamente nas mãos de uma pessoa em específico. Simplesmente são timings que fazem parte e que têm que existir. E, normalmente, esse tipo de situações, lá está, que me foge ao controle, dão cabo da minha sanidade. E eu já estou a fazer terapia há algum tempo. E, portanto, já tenho alguns mecanismos que funcionam comigo. E eu realmente acho que, se calhar há um ano, eu lidaria muito mal com certas coisas que vão acontecendo. E hoje eu li de uma forma completamente diferente. E isso foi um trabalho de muitos meses, muito regular de terapia. E, por isso, eu estou muito feliz com todo o meu progresso ao longo deste último ano. Que acho que foi super importante. Caso ainda não saibam, vocês podem fazer as vossas consultas de psicoterapia através da iWell, que é uma aplicação que junta vários profissionais numa só plataforma. As consultas são online, são por vídeos de chamada. E os preços também são bastante convidativos. Eu ainda tenho um código de desconto na primeira compra. Seja um pack de sessões, seja uma sessão individual. Acho que compensam sempre os packs. E, pronto, a minha sessãozinha de terapia está. Eu até queria sair mais cedo de casa hoje. Mas, como tinha a sessão marcada para esta hora, tinha mesmo que aguardar. Não fazia sentido sair antes. E, portanto, é isso, malta. Tenho que terminar de me arranjar. Só falta, tipo, acessórios e isso. Tive que me dar de roupa, que, entretanto, consegui sujar o meu vestido amarelo. Estou muito triste. Mas, pronto. Então, este vai ser o look de hoje. Ignorem a bagunça que está atrás de mim. Mas, pronto. Estou com este cardigan. Porque, pronto, aveiro é o que é. Estou com o tecido no top da Love & Make. É assim, canelado. Tem a parte do corpo em branco. E, depois, tenho aqui o rebordo em preto. Eu acho muito bonito mesmo. E estou com estas calças de linho, que são as da Oixo, que já tenho desde o ano passado. E adoro. E as minhas chandálias são da Zara, também, do ano passado. São, assim, umas rasas muito simples. Vou fazer várias coisas a pé, portanto, quero estar confortável. E este o meu look de hoje, vou agora ser. Neste momento, estou sozinha em casa. Mas, o meu foi ao ginásio. E eu, simplesmente, não consigo. Assim, não tem como. Ontem, eu fui ao ginásio. Começou lá por fazer uma aula de pesos. E houve qualquer coisa que não correu muito bem. Tipo, este meu ombro, esta zona aqui. Eu estou com um alto gigante. E, para além de estar com um alto gigante, dói-me. O que é normal, porque eu estive a fazer musculação. Mas, eu, por exemplo, este ombro dói-me e assim. Mas, eu consigo mexer super bem o braço. Este, eu, simplesmente, não consigo mexer. Tenho que fazer um esforço muito grande e dói bastante. Então, houve aqui qualquer coisa que não correu muito bem. E eu já, quando estava a fazer a aula, quando estávamos no exercício de braços... Quando estávamos a fazer o exercício de braços, eu estava a sentir que estava a fazer muito mais esforço com este ombro do que com este. Tanto que eu comecei, tipo, a inclinar a barra do género. Tipo, o peso vir para este lado. E, mesmo assim, eu sentia que este ombro estava a fazer um esforço muito maior. Porque ele já devia estar aqui, meio enverrojado ou assim. E hoje, durante o dia, foi ficando pior. E eu, agora, tipo, mal mesmo. Pedi ao Miguel para me trazer um creme, assim, com, tipo, anti-inflamatório ou qualquer coisa. Mas, ainda consegui levantar as encomendas que me faltavam das coisas que comprei nos saldos. Eu, entretanto, também devolvi algumas coisas e aproveitei para experimentar logo lá as novas coisas que chegaram, para depois não andar aqui de um lado para o outro. E eu ia mostrar-vos neste vídeo, mas apercebi-me que, se calhar, tenho conteúdo para um vídeo inteiro. E depois isto ia ficar, assim, gigante. E, já agora, uma coisa que me aconteceu, que nunca me tinha acontecido, mas que, aparentemente, até é relativamente comum, foi o facto de eu ter recebido uma peça da Zara, que, para além de não ter vindo no melhor dos status, tipo, vinha suja, vinha assim, pronto. Provavelmente caiu ao chão, qualquer coisa, não faço ideia. Mas, aquilo vinha sem etiqueta. Então, imaginem, eu abria a encomenda, aquilo vinha sem etiqueta, vinha, assim, num estado não super bom. E eu pensei, isto vai me dar problemas na devolução. De qualquer forma, como aquilo era uma peça de um conjunto, eu pensei, ok, tipo, eu estou a devolver o conjunto inteiro. Tipo, se eu experimentar, a pessoa vai ver que isto me ficou, tipo, super grande, que não consigo sequer usar. Então, já estava a pensar, assim, nos argumentos para ir por aí. E eu ia levantar uma encomenda à Zara e ia também devolver algumas peças da outra encomenda, duas delas a esse conjunto. Uma das partes tinha etiqueta, a outra não. E, quando eu estava a devolver, a menina da caixa perguntou-me se tinha etiqueta, se já tinha vindo sem etiqueta. E eu disse que já tinha vindo assim e que, para além de ter vindo assim, também veio naquele estado deplorável. O que é que acontece? Ela, pelos vistos, não tinha autorização para me fazer a devolução da peça sem etiqueta. Então, ela chamou, acho que uma superior. E a superior ficou assim, olhar para a peça, olhar para mim. E eu, tipo, com o maior ar, não fui eu. Por sorte, a encomenda que eu fui buscar, algumas dessas peças vieram também sem etiqueta. E eu tinha acabado de levantar a encomenda, fui só a experimentar as peças e estava na caixa. Até fui devolver algumas. E uma das que eu estava a devolver dessa encomenda nova, também não tinha etiqueta. E eu disse, olha, aparentemente isto está a acontecer, porque eu acabei de levantar esta encomenda, fui só a experimentar e ela também está sem etiqueta. E, na verdade, a mulher nem olhou para mim e disse só para a outra colaboradora. Tipo, aceito a devolução. Por isso, uma alta que compro online, nesta altura principalmente, a menina depois que me estava a atender, explicou-me que as encomendas vêm de vários sítios, algumas vão de lojas também, e por isso é muito fácil dar uma peça que esteve no chão ou esteve experimentada por alguém, ou mesmo uma troca ou uma devolução, ir para outra pessoa e, às vezes, ir sem etiqueta. Portanto, quando vocês receberem as peças, o meu conselho é, ou gravem, ou assim, receberem as peças, se virem que aconteceu uma situação deste género, comuniquem logo pelo site ou por e-mail, ou assim, para pelo menos ficar registado. Foi algo que eu não fiz e que se calhar deveria ter feito. Não sei se isto é uma possibilidade, mas eu acredito que sim, que dê para reportar de alguma forma o estado em que vinham as peças. Eu acabo por não ser um problema, mas eu acho também, por sorte, por eu ter tido outra encomenda, que foi uma entrega naquele momento, cujas peças também vinham sem etiqueta. E aí eu tive o argumento do meu lado de que isto acontece com as encomendas e, portanto, a situação não chegou a ser um problema, resolveu-se, mas fica a dica. Acho que vou terminar o vlog por aqui. Eu agora vou simplesmente estar no computador à espera que o Miguel chegue depois de irmos jantar e não vai ser muito mais interessante o meu dia de hoje. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vlog, que gostem destes vlogs em que eu falo mais um bocadinho, porque, pronto, vocês já sabem, eu gosto de falar. É um traço de personalidade. E é isso, malta, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Tenho que ser de mão esquerda, porque a mão direita dói.